Oi, gente! Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês que eu acho que eu nunca tinha feito aqui no canal, que é de favoritos! Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus itens favoritos de inverno. Por que que eu decidi trazer esse vídeo? Porque eu percebi que tem algumas coisas que eu tô usando ultimamente, tipo produtos de pele, sapatos, roupas, produtos de maquiagem, hidratantes, produtos de cabelo, enfim. Que eu tô usando no inverno e que eu queria indicar pra vocês, sabe? Então por isso que eu decidi trazer esse vídeo. Se vocês gostarem, eu posso fazer isso mais vezes, quem sabe fazer favoritos do mês, ou favoritos do momento, enfim, alguma coisa assim. Então se você gostou da ideia, me conta aqui nos comentários e deixa um like pra eu saber. E como eu disse, tem várias coisas aqui e são itens bem aleatórios, ou seja, vai de, sei lá, sapato até perfume. Então chega de enrola e vamos lá! A primeira coisa que eu vou indicar pra vocês é um moletom. É engraçado o vídeo de favoritos, né? Porque são várias coisas aleatórias mesmo. Gente, esse moletom aqui, eu tô usando ele pra dormir e tá sendo tipo assim, meu xodó. Sabe aquele moletom que quando eu coloco eu fico, ai, eu amo esse moletom. Sabe? Ele é da loja Totes, se não me engano. Eu vou deixando tudo aqui pra vocês. E aí ele tá escrito Enjoy the Simple Things, que é aproveite as coisas simples. Mas eu gosto dele porque ele é bem confortável, eu gosto de usar ele pra dormir, pra ficar em casa. Então assim, tá sendo aquela peça de roupa que não tá desgrudando do meu corpo. O próximo item também é uma roupa, acho que vão ser só duas. Bom, eu falei de um moletom, né? Agora eu tô falando de um casaquinho bem fininho. Porque, gente, aqui onde eu moro não é tão frio assim. Então o inverno não é tão rigoroso. Mas eu sou uma pessoa que sente muito frio, sabe? Bateu um ventinho eu já tô me agasalhando toda. Mas tem dias que não tá tão frio assim, então eu gosto de levar sempre esse casaquinho quando eu vou sair. Porque aí ele esquenta, mas nem tanto, sabe? E ele fica bonitinho pra compor look. Ele é da Romy, se não me engano. Próximo item... Gente, eu posso indicar uma pantufa aqui? Tudo bem, vocês vão me achar madura se eu fizer isso. Gente, eu recebi essa pantufa aqui da Moleca. E eu achei incrível, porque geralmente pantufas, elas são muito molengas. Mas essa daqui, ela é como se fosse um chinelo atrás. E ela é, assim, por dentro, acolchoada, igual uma pantufa mesmo. Então eu estou usando isso aqui em casa. Tá sendo maravilhoso, porque atrás é igual um chinelo e tal. Então uso o dia inteiro isso daqui, vamos ser bem sinceras. Tanto que já tá até bem sujinha. Era pra ser branca, mas já tá quase marrom, mas tudo bem. Vou indicar o último sapato aqui, porque depois a gente vai pra parte dos cosméticos. E o outro sapato é esse, que quem me acompanha lá no Instagram viu que eu também não tiro mais do pé. Porque é o seguinte, no meu dia a dia, quando tá no verão, né, quando tá mais calor, eu sempre uso, tipo, ah, uma rasteirinha, chinelo, um sapato que seja mais aberto, mais fresquinho. E aí eu recebi esse tênis da Keds, que é tipo um tênis, né, sem cadarço branco, que eu não consigo mais tirar do pé. Sério, ele já tá até sujinho também, preciso lavar ele. Mas sabe aquele sapato que é muito prático, combina com tudo? Seu pé fica quentinho e eu acho ele muito estiloso, combina com todas as minhas roupas. Amei, amei, amei mesmo esse sapato. Próximo item é esse creme aqui da Monange. É um hidratante de corpo. E aí eles me enviaram e eu olhei e tal, falei, hum, creme hidratante, gosto, ok. Só que aí eu vi que lá falava que o diferencial do creme é que ele nutre até a segunda camada da pele. Então não vai só hidratar sua pele, vai, tipo, hidratar muito mesmo. Mas eu comecei a usar, tipo, sem pretensão. Só que aí o que eu fiz? Eu deixei ele lá no meu banheiro e aí sempre que eu saio do banho eu aplico ele. E o legal dele é que ele é firmador. Então ele restaura e estimula a produção natural de colágeno e elastina. Então ajuda a deixar sua pele mais firme, sabe? Então eu deixo ele lá no meu banheiro e toda vez que eu saio do banho eu aplico. E aí eu comecei a reparar que quando eu ia tomar o meu outro banho, a minha pele tava, tipo, super hidratada, super nutrida. E eu comecei a reparar, hum, acho que é o creme que eu estou usando. Então eu acho que ele realmente hidrata bastante a pele. Tá deixando a minha pele com uma textura muito gostosa, muito macia. Então eu precisava indicar pra vocês. Afinal, é Monange, né? Uma marca que vende no mercado, que é fácil de encontrar. Gostei. Próximo item é um hidratante de rosto. Eu não sei se eu já comentei com vocês que eu não sou uma pessoa que gosta de usar muito hidratante de rosto. Porque a minha pele, ela é mista, oleosa. E às vezes eu sinto que ela não precisa ser hidratada. E é aí que eu me engano, porque a gente precisa sim hidratar a nossa pele, independentemente se ela é mista, se ela é oleosa, se ela é seca. Todas as peles precisam ser hidratadas. Só que eu não gosto de nenhum hidratante que é muito melado, que deixa a minha pele muito oleosa. E aí, já tem um tempo que eu recebi esse hidratante da Neutrodina, Hydro Boost Water Gel. Ele contém ácido hialurônico, que é um negócio que ajuda a rejuvenescer a pele. Só que eu gostei dele porque ele é como se fosse um gelzinho. Ele não é aquela coisa que deixa a minha pele oleosa. Eu até sinto a minha pele mega refrescante quando eu passo ele. Ele não deixa a minha pele oleosa, sabe? Então eu gosto muito desse hidratante. Inclusive, ele já tá até acabando. O cheiro dele é maravilhoso. Ele tá acabando, então assim, pode mandar mais porque eu gostei muito. Próximo item é muito aleatório. Mas é muito aleatório mesmo. Por quê? Porque é uma vela, gente. Quem acompanhou os vlogs da viagem, né? O vídeo de comprinhas de Orlando, enfim. Eu comprei essa vela lá. Eu falei, ah, eu nem vou ficar acendendo essas velas porque eu não tenho costume. Eu vou esquecer. Só que eu estou simplesmente viciada. Dá vontade de acender o tempo inteiro. Porque o cheiro é muito bom. Essa daqui é de baunilha e cereja, eu acho. É de baunilha e cereja. E aí vocês imaginam o cheiro maravilhoso que fica. Eu comprei duas dessa e uma outra de chá verde que estão lá em casa. E, gente, o cheiro é muito bom. Sério. E aí, no friozinho, parece que fica mais gostoso ainda. Porque parece que a casa, o ambiente fica mais aconchegante. Então, comprem velas aromatizadas porque é muito bom. Gostei demais. Um outro produto que eu quero indicar pra vocês é esse creminho da The Body Shop pras mãos. Não vou indicar, tipo, só esse que é de flor de cerejeira. Mas qualquer outro, enfim, outro sabor. Outro aroma? Não sei como é que fala. Todos são muito bons. Eu já usei outros. Inclusive, alguns já até acabaram. Já usei o de manteiga de karité, que já acabou, enfim. Mas por que que eu vou indicar? Porque, gente, eu, quando eu ia dormir, a hora que eu deitava na cama, eu sentia que a minha mão, que o meu pé tava muito ressecado e aí me dava muita gastura. E aí eu comecei a deixar esse daqui do lado da minha cama, no gaveteiro. E aí, quando eu sentia que tava muito ressecado, eu passava e aí eu ia dormir com aquela sensação mais boa. O meu pé e minhas mãos estão hidratadas. Então, eu indico muito pra vocês porque é muito eficaz esse negócio, sério. Ele é bem concentrado, por isso que a embalagem é pequenininha. Então, um pouquinho que você pega e espalha, já nutre, hidrata tudo e fica maravilhoso. Ah, uma coisa que tinha que ter nesse vídeo é a minha pomada Bepantol, gente. Eu sou viciada em pomada Bepantol. Eu posso usar vários hidratantes de lábios, mas eu sempre vou gostar mais ainda do Bepantol. O único problema da pomada Bepantol é que ela não é gostosinha, né? O cheiro dela não é, né? Um cheiro de morango, né? De framboesa, não é nada desse jeito. E também deixa seu lábio branco, né? Se você aplicar muito. Mas, eu amo. Então, sempre antes de dormir, eu aplico o Bepantol nos lábios. Porque os meus lábios ressecam muito, muito, muito mesmo. Então, eu sempre gosto de ter um Bepantol por perto, em viagem. Enfim, amo. Posso indicar um perfume também? Assim, perfume, gente. Eu uso qualquer perfume, independentemente da estação do ano. Mas eu vou indicar esse daqui que eu comprei na viagem também, que é o Miss Dior. É o de parfum. Muito chique. Como eu mostrei só ele no vídeo, né? Agora eu vou falar mais da minha experiência usando ele. E ele é aquele perfume que você passa e ele gruda, né? Na sua pele. E no decorrer das horas, ele fica ainda mais cheiroso. Então, eu gosto de perfumes assim pro inverno. Porque você borrifa ali na roupa, no corpo. E aí, vai ficando mais cheirosinho com o tempo. Porque no verão, eu gosto muito de usar aqueles body splashes. Que são mais levinhos, né? Que saem com mais facilidade. Que são mais refrescantes. Então, no inverno, esses perfumes mais marcantes, eu acho que fica... Fica muito bom. Ai, esse aqui é maravilhoso. Amo. É claro que tem que ter produto de cabelo aqui, né? Vocês vão querer saber, né? A gente sempre gosta de saber mais dicas pra gente cuidar do nosso cabelo no inverno. Já tem um vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Mas, um mix de produtos que eu tô usando muito ultimamente. É o Crespíssimo Poderoso. Com o óleo de coco. Ambos da Tô de Cacho. Que assim, o meu cabelo no inverno, ele fica muito ressecado. Então, óleo é vida, sabe? Pra mim. Então, eu tô gostando bastante. Eu venho com o óleo mais nas pontinhas. E depois, eu finalizando com creme de pentear. Fica mara. Sério. Fica a dica aí pra vocês. O único problema de usar muito óleo no cabelo é que ele fica meio pegajoso no primeiro dia, né? No day after, ele vai começando a sugar o óleo e aí não fica tão pegajoso. Pegajoso que eu digo assim, sabe quando você encosta no cabelo e o dedo fica com óleo assim? Fica, sabe? Quando você mistura esses dois. Se você misturar muito óleo, igual eu faço. Eu gosto de misturar muito óleo. Eu sinto que o meu cabelo suga rápido. Então, no dia seguinte, já não fica mais com esse aspecto, sabe? Um negócio que eu tenho que indicar pra vocês é esse sabonete líquido de Lux Botanicals. Vocês viram que eu fui no evento de lançamento e tal. Pude compartilhar um pouco mais dessa novidade com vocês. E, gente, só estou usando o Lux Botanicals no meu banho. Gente, sério, é muito bom. Tanto que esse aqui tá no finzinho. Eu e minha irmã, a gente já secou dois vidros desse. Acho que foi o de... Os dois de rosas. A gente já secou o de rosas francesas. Um outro lá, rosinha também. A gente já secou ele todo. Porque é muito bom. Eu amo sabonete líquido. Eu acho muito prático, né? Você aplica lá, vai ensabuando ali no corpo. Então, eu acho muito prático o sabonete líquido. E pro inverno, esse daqui é perfeito. Porque ele nutre e hidrata bastante a pele. Então, lógico que o hidratante tá me ajudando bastante também. Mas eu acho que o sabonete líquido também tá ajudando a deixar a minha pele mais hidratada, mais nutrida. Então, fica a dica aí pra vocês. E o mais legal é que Lux mudou. Mas o preço continua o mesmo. Então, se você for comprar, vai estar o mesmo preço de antes. Por mais que a embalagem tenha mudado, que a composição tenha mudado, que tá tudo mais incrível ainda. O preço continua o mesmo. Achei isso mara. Agora, eu vou indicar algumas coisinhas de maquiagem. Vou indicar essa paleta da Huda Beauty. Vocês estão vendo que eu tô usando em vídeo de maquiagem. E a qualidade é realmente incrível. E eu vou indicar pro inverno, porque tem tons lindos, né? Tons quentes, que eu acho que fica bem bonito pra usar no inverno. Mas, ok. A gente sabe que tem várias paletas com tons quentes. Mas eu queria indicar essa, porque eu achei... Na hora que você vai esfumar, os tons esfumam com muita facilidade. Porque tem algumas sombras que elas, tipo, vão manchando a hora que você vai esfumar. Essas aqui, eu achei que na hora de esfumar ficou muito fácil, sabe? Facilitou e ajudou bastante. Vou indicar esse iluminador da Louis Ansi. Glow Giorgio's Bronzer. Também estou usando ele bastante nas minhas maquiagens. E ele rende muito, gente. Vem muito produto aqui. Vocês não estão me entendendo. E ele é maravilhoso. Ele tem um tom mais douradinho, marrom, rosinha. Eu não sei explicar. Mas ele é incrível. E é baratinho, né? Louis Ansi. Então, super indico pra vocês. Um batom que eu estou usando muito e vocês estão perguntando bastante nas fotos. É esse aqui da Quem Disse Berenice. É um nude marronzinho. A cor dele é Amendoali. E ele é maravilhoso, maravilhoso. Sério. No inverno, eu gosto de usar bastante batom marrom, nude. Eu acho que combina super. Então, esse daqui está sendo o nude do momento, assim, pra mim. Ah, gente. Eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Próximo e último item que eu preciso dizer são esses lencinhos demaquilantes. Essa marca aqui chama Elf. Eu já tinha mostrado ele num vídeo de recebidos de produtos gringos. E aí, na viagem, eu comprei mais um monte porque lá era muito barato. Mas aí você pode pedir na internet, enfim. Ou então, você pode ir na farmácia, no mercado e comprar lencinho umedecido de qualquer marca. Porque eu, particularmente, nunca vejo diferença de lencinho umedecido um pro outro. Mas eu vou indicar esse daqui porque é o que eu tô usando. Mas por que que eu vou indicar lencinho umedecido? Por quê, gente? Porque no inverno, a gente faz aquela maquiagem pra sair. Chega em casa, tá aquele frio. E aí, falta coragem de ir lá e colocar uma água gelada na cara antes de dormir, não é mesmo? Eu sou dessas. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e pego um lencinho. Limpo toda a maquiagem. Se me der coragem, eu vou lá e lavo depois com água, né? Mas se não, eu deixo pra lavar só quando eu acordo mesmo. Porque eu acho o lencinho muito prático. Ele limpa tudo, sabe? Se você tiver uma água micelar, alguma coisinha assim pra aplicar depois, pra deixar a pele mais limpinha ainda, melhor. Mas super indico lencinhos umedecidos pro inverno porque me ajuda muito, muito mesmo. Bom, gente. Então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de favoritos. Eu amei poder compartilhar essas coisas aqui com vocês. E eu confesso que eu tô querendo gravar mais vídeos assim. Eu acho que deixa a gente mais íntima, assim. Sabe aquelas dicas de amiga, tipo, amiga, você precisa testar isso, é muito bom, sabe? Eu senti que esse vídeo foi mais ou menos isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!